Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E continua em Boa Vista, capital de Roraima, o processo de acolhimento aos imigrantes que fogem da crise na Venezuela. Hoje, cerca de 300 imigrantes em situação de vulnerabilidade foram retirados das ruas. Nos abrigos, eles foram cadastrados, receberam vacinas e alimentos. Os venezuelanos são encaminhados aos abrigos de acordo com o perfil de cada um e a quantidade de vagas disponíveis. Essas vagas surgem principalmente por conta do processo de interiorização, que é a transferência voluntária para outros estados do país. Hoje, 170 imigrantes foram levados para os municípios de Canoas e Esteio, no Rio Grande do Sul. Só em setembro, mais de 600 venezuelanos embarcaram em aviões da Força Aérea Brasileira para essa interiorização. E os militares que têm colaborado com o acolhimento aos venezuelanos em Roraima também vão trabalhar para garantir a logística nas eleições de 2018 em diversas áreas do país. Há menos de um mês do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas para 370 municípios em sete estados. Segundo o Ministério da Defesa, serão 26 mil militares atuando principalmente no apoio logístico, como, por exemplo, no transporte de pessoal e de urnas. A missão dos militares é garantir o livre exercício do voto, a normalidade no dia da votação e também da apuração dos resultados. Você dirige? Todo motorista deve se preocupar com a manutenção e o bom funcionamento do veículo. Abastecer com combustível de qualidade é, portanto, fundamental. E para evitar fraudes e garantir a qualidade, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, realiza fiscalizações regulares. O combustível de baixa qualidade pode prejudicar o funcionamento do veículo. O problema nem sempre é grave, mas muitas vezes significa uma despesa extra. Tive que fazer uma limpeza de bico, essas coisas simples assim, mas nada é demais, mas é ruim, né? Para proteger o consumidor de situações como essa, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, fiscaliza permanentemente os postos de gasolina. Os agentes verificam a qualidade dos combustíveis, o respeito às normas ambientais e de segurança e as informações prestadas ao consumidor. Entre julho e agosto deste ano, foram cerca de 3 mil ações, com 770 autos de infração em todo o país. E o posto que trabalha fora das especificações está sujeito a punições. O posto está sujeito a multa, né? Varia aí de 20 mil reais, inicia com 20 mil reais e a interdição do estabelecimento. Os produtos também podem ser apreendidos, né? Que estão fora de especificação. Ele vai ter que pedir um reprocessamento desses produtos e encaminhar para a ANP solicitando a desinterdição. O motorista também deve prestar atenção a informações disponíveis no posto de combustível. Ao lado das bombas de etanol, por exemplo, existe um dispositivo de vidro que indica se o produto está dentro das especificações. Também é direito do consumidor solicitar no posto a realização de um teste de qualidade e de quantidade do combustível. Além disso, o consumidor deve denunciar sempre que encontrar uma irregularidade. Em caso de dúvida, de qualquer suspeita de adulteração, inclusive se verificar algum tanque externo instalado no posto, um caminhão, um tanque estacionado, qualquer anormalidade pode ser denunciada para a ANP. Adotar estratégias para escapar dos combustíveis adulterados ou contaminados também pode ser uma opção. Procuro me manter informado, né? Assim, quando eu vejo algum comentário sobre algum local que já aconteceu isso, eu evito de estar lá. Eu procuro sempre abastecer nos mesmos postos que eu conheço e já tenho confiança. Aí eu nunca tive problema com isso. E olha, quem perceber irregularidades pode fazer uma denúncia à Agência Nacional do Petróleo pelo telefone de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, ou pela página da ANP na aba Fale Conosco. Nós ficamos por aqui. Na sequência da nossa programação, não perca o programa NBR Entrevista às 9h30 da noite sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O programa vai mostrar como anda a acessibilidade e a inclusão desses brasileiros no mercado de trabalho. Uma boa noite para você. A gente se encontra novamente amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.